Então só lembrando, a gente vai preparar hoje um nhoque de cebolina, mas ainda é muito fácil, bem rapidinho, prática e deliciosa. Que eu acho que isso que é o mais importante sempre aqui, né? Ser gostoso. Gente, aqui é o seguinte, nessa panela eu vou colocar o leite, 500ml de leite. Eu tô usando aqui hoje o leite de arroz, porque aqui em casa tem restrição. Essa receita vai dar pra umas 4 pessoas. Eu vou colocar então aqui na panela o leite de arroz, a cebolina, um pouquinho de parmesão, sal e manteiga. Eu liguei a panela e tá tudo frio, e eu não vou parar de mexer. Eu vou usar o fuê, porque ele garante que ajuda a não empelotar. Esse nhoque, gente, você pode servir com qualquer tipo de molho, tá? Hoje eu vou fazer ele aqui só no parmesão. Delícia! Gente, não para de mexer e ele vai dar o ponto. É quase um ponto de tipo brigadeiro que não pode grudar no fundo. Ele começa a borbulhar e aí a gente deixa aqui pra cozinhar por uns 3 minutinhos, tá? Pra dar o ponto final e a gente não ter pedaços, bolinhas de farinha. Gente, quando ele começou a sair totalmente do fundo, a gente abaixa um pouquinho a temperatura e a gente deixa aqui uns 2 minutinhos só pra cozinhar, pra não ter nenhum pedacinho de farinha, tá? Que já tá bom, eu vou desligar. Deixa aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma assadeira, vai forrar ela com um papel filme, vai despejar essa massa nessa assadeira e vai deixar ela descansando até ela ficar durinha. Eu já fiz no estilo da Maria Braga e já tenho um pronto na geladeira que eu vou mostrar pra vocês. Porque demora umas 2 horas pra ficar durinho. Eu peguei esse pirex aqui, tá? Ou uma assadeira, tanto faz. Passa óleo. A gente espalha o óleo. Vamos pôr papel filme. Forra com papel filme e despeja isso aqui, tudinho aqui. Ó, vocês tão vendo a textura? Dá pra ver a textura? É um negócio bem grosso. Espalha bem. Cobre por cima também, ó. Tá? E aí deixa esfriar. Depois que esfriou, vai pra geladeira. Aí eu já tenho um pronto na geladeira. Tcharam! Saímos com o pronto na geladeira que eu fiz antes, tá? Vira numa tábua só pra ficar mais fácil de você cortar. Tá vendo que ficou um negócio durinho? Tá vendo? Quase tipo um estilo uma polenta. Aqui é o seguinte, a gente vai cortar, fazer um estilo inhocão. Aí você adapta um cortador que você tiver. Eu não pensei nisso. Maravilha. Pega um copo, né? Copinha de cachaça, ó. Quero ver você tirar do copo. Não, tá dando certo. Vamos cortar assim, redondinho. E aí, vai passando pra uma assadeira untada com azeite. Ó, unta a assadeira com azeite. Ah, uma coisa importantíssima que eu não falei, tá? O forno já tá ligado, pré-aquecido. Porque isso aqui vai pro forno, certo? Vamos colocando aqui. Aí aqui, o que você pode fazer é dar uma amassadinha no que sobrou pra gente aproveitar tudo, tá? Faz um com formato diferente. Não, você pode fazer até na mão, ó. Porque ele não vai ficar igualzinho. Aqui, gente, pode dar uma distância não muito grande entre eles, porque eles não crescem, tá? Ó, tô mostrando aqui pra vocês como ficou. Aí agora a gente finaliza com parmesão. Vai deixar bem douradinho. E vai pro forno até ficar dourado, tá? Então vai pro forno, 180 graus. Tempo de forno vai depender do seu forno, gente. É o tempo de dourar mesmo. Bom, depois de mais ou menos uns 20 minutos, vamos dar uma olhadinha nos nossos sinhoques douradinhos. Se você quiser servir com algum molho, só despejar o molho por cima. Aqui a gente vai servir com um pouquinho de pesto. Eu vou colocar no prato. Vou colocar um pouquinho de molho pesto, só pra não ficar sem molho. E tá pronto. Vou experimentar pra vocês verem que o negócio tá bom. O cheiro tá incrível. Gente, ficou divino, delicioso, super saboroso. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado das receitas de hoje. E até a próxima. Tchau.